Destaque, destaque, destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria na Madureira. E o Santos, esse cara, moça? Tá bem. O Santos ganhou, mas não levou. Não levou. E agora tá reclamando, hein, querendo anular o jogo. Anular o jogo, né? Ganhar no tapetão, né? Então, não adianta, né? Não adianta. Perdeu, perdeu. O Juiz tava certo, o Bandeirinho tava certo. Exato. É, vamos partir pra outro. O Santos tá muito bem no campeonato brasileiro, no brasileirão, tá garantindo a vaga na Libertadores, né? Tranquilo. Exato. Então, tem que ficar aí. Tem que fazer como, tem que fazer como salgueiro, se conformar com a perseguição dos adversários, né? Porque o o o Santos é um um time tão importante quanto o Salgueira, é do é do é do litoral, né? Santos não é do interior, né? Ah, tudo bem, mas o Santos. Ô, Madureira, Madureira, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Hoje não tem, né, Madureira, mas terça-feira tem garantido eh sessão na Câmara Municipal de Campo Grande. Já a população está com saudade do debate dos problemas de Campo Grande na Câmara Municipal. Então, terça-feira tem sessão, sessão transmitida ao vivo pela viamorena.com, sessão com áudio da de primeira qualidade fornecido pela pela pelo pelo Madureira, Madureira, você precisa ser vereador, Madureira, vamos fazer uma campanha pra você ser vereador aí, tá? Porque você vai todo dia na Câmara, meu. Então, cê cê vai mais na Câmara do que os próprios vereadores. O fiz um comentário aqui sobre reforma agrária do do PT e tem as pessoas me cobrando, você, por que cê não cobra também dos governados, dos governos anteriores ao PT, a reforma agrária? Eu não cobro, sabe por quê? Porque os governos anteriores eram contra a reforma agrária, segundo o próprio PT. O Fernando Henrique não fez reforma agrária, o Sainé não fez reforma agrária, o Coro não fez, porque eles não eram a favor da reforma agrária, né? Então, mas o PT era, o PT defendeu e eu sou testemunista, aliás, eu votei duas vezes no Lula e uma das razões do meu voto era exatamente a promessa de um programa de reforma agrária para o Brasil, pra acabar com essa constrangimento aí de assentamento, invasão de terra, se o PT tivesse feito um programa de reforma agrária, tivesse aplicado o programa de reforma agrária, não precisaria mais de assentamento, não precisaria mais ficar um, as pessoas se matando aí por um pedaço de terra, né? Porque terra tem disponível, a vontade, dá pra você escolher até o lugar da terra, o que falta é vontade política de se fazer a reforma agrária, o PT tinha, o governo tinha, pelo menos quando estava na oposição, o PT era favorável à reforma agrária, depois largou a mão, né? Passou a aparelhar os movimentos sociais de reforma agrária e ficou por isso mesmo, então essa bagunça que tá aí na 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 política fundiária do Brasil é em função do de compromissos feitos pelo PT e não cumpridos, né? Com relação a reforma agrária, então não vai me cobrar, né? Cobrar de mim e cobrar de governos anteriores uma coisa que o governo eh do Lula do PT não fez apesar de ter prometido e todo o compromisso do dos movimentos sociais, sobretudo rurais com o governo do PT foi exatamente na esperança de que esse governo fosse fazer uma reforma agrária séria e honesta e sem partido político metido no meio. O outra reclamação que eu tô recebendo é reclamação é uma crítica, né? Todo mundo tem o direito de criticar e eu recebo crítica com a maior eh naturalidade, você pode fazer sua crítica e tal, eu só não aqui na rede social cê pode xingar à vontade que na rede social não tem limite, agora eu aqui é felizmente não posso xingar porque aqui eu não falo pra meia dúzia de pessoas da rede social do do meu perfil na rede social, que eu falo pra milhares de pessoas em todo em todo o Brasil, em todo Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil e muita gente esparramada pelo mundo que está assistindo o programa, ouvindo o programa, então não realmente eu tenho que manter o meu profissionalismo aqui, então cê pode xingar à vontade. Eu a crítica que eu tô recebendo aqui é do cidadão que assina ouro, ouro caro, vai no Moreira, ele está criticando uma comentário que eu fiz ontem a respeito da negociação de professores com o governo do estado, ele disse que o que esse governo não tá negociando nada tal, o cara diz o seguinte, o que eu falei ontem aqui, não foi o governo que publicou não, o governo pode até ter publicado, a nota que o governo publicou eu não li, nem vi, eu li, baseei o meu comentário ontem aqui, de uma nota expedida pela FETEMES, né, a FETEMES concordando, aceitando as propostas feitas pelo governador com as ressalvas naturais, né, que a categoria tem que fazer e o reconhecimento que a categoria tem pela crise, o reconhecimento que todas as categorias tem pelo fato do governador, apesar da crise estar, né, encaminhando algumas soluções que outros estados não estão encaminhando. A outra crítica que vem é com relação às denúncias do governador, que o governador recebeu dos delatores e tal, e eu já, sobre esse assunto também já falei aqui seguidas vezes, não vou entrar na euforia condenatória, né, que de setor, tem gente, há uma grande ansiedade de certos setores da população que não esperam a a a a denúncia ser confirmada, houve a denúncia, já condenam, já quer botar na cadeia, eu acho que tem que ter eh eh o senso de justiça e isso eu tô tendo, né, eu eu tô baseando a minha informação em cima das investigações que eventualmente vão ser feitas pelo Ministério Público Federal, pelo eh pela Polícia Federal, pela Receita Federal e pela CPI na Assembleia Legislativa, quer dizer, as minhas informações eu vou pautar em cima disso aí, nem um pau pra lá, nem um pau pra cá, esse negócio de provas circunstanciais, provas, essa negócio, prova pra mim é prova, nesse negócio de circunstância, isso aí não não funciona, eu quero a prova, a hora que chegar a prova aqui, para eu passar informação, né, correta para quem tá me ouvindo, aí eu tô com a informação na mão, informação oficial, porque com a reputação das pessoas, não se brinca, você não pode tripudiar em cima de uma pessoa em si, por causa de uma denúncia, né? Você, mesmo a denúncia que aparentemente comprovada, você não pode tripudiar, porque quem tem a a a competência pra julgar, não é o radialista, não é o comentarista de rádio, de televisão, quem tem a competência pra julgar também não é o povo, quem tem competência pra julgar é a justiça, nós elegemos uma justiça, temos uma justiça pra isso, se a justiça não está boa, que se mude a justiça, né? Agora, não podemos entrar, eu não entro nessa euforia condenatória, eu não entro no oba-oba, já falei aqui, que eu não dou, não participo de programa, pra agradar ninguém, eu participo pra informar, eu ganho pra fazer o programa, é que fazer isso, pra informar, pra passar informação e não pra ser eh agradar tal, eu estaria dando cadeira de roda aí, que era muito mais fácil. O o governo do estado de Mato Grosso do Sul, está tentando recurso junto ao BNDES, peixe até já conseguiu parte dele, sabe pra quê, senhor Scaramuça? Pra recuperar estradas do governo anterior, entre elas MS-40, uma estrada que foi feita daqui pra Santa Rita do Pargo, uma estrada eh prioritária se fosse daqui pra Brasilândia passando por Santa Rita do Pargo, mas que perdeu a prioridade exatamente porque não vai pra Brasilândia, pra ligar a ponte de Pauliceia no Rio Paraná, eh a estrada foi construída há menos de cinco, há menos de quatro anos, né? Foi entregue já no final do governo do do Putinelli e já está precisando de reparos que vão exigir alguns milhões de reais, parece que quarenta milhões de reais para reparo da estrada, quer dizer, a estrada foi implantada, o quase que o que se gastou na na líquido, né? O que se gastou líquido na estrada vai ser utilizado agora para recuperar a estrada e não só essa, até outras rodovias do estado, eh eh recentemente implantadas, cuja pavimentação foi recentemente plantada e que está a exigir já recuperação. Aí, eu acho que o que o o governo tinha que, é claro, tem que recuperar a estrada, não pode ficar esperando decisão de justiça, tem que recuperar, mas não pode perder o foco de que aqueles que fizeram a estrada mal feita, a empreiteira, governo que fez estrada mal feita, vai ter que devolver esse dinheiro para a população, não é justo que a população pague tão caro, né? Por um investimento tão necessário que, aliás, é SNS 40, poderia esperar, né? Eh, mas foi feito às pressas pelo governo, me parece que não foi nem inaugurada a estrada, eh, que agora menos de quatro anos já esteja precisando de de recuperação e de reforma, quando a garantia que a empresa de pavimentação dá é de no mínimo cinco anos. Então, é uma barbaridade o que acontece nesse estado de Mato Grosso do Sul. O governo, né? O governo Temer, ó, eu estive ontem na inauguração da casa do construtor e falei com muitos empresários. Há uma unanimidade entre os empresários, é unanimidade, conversei com uns dez empresários ontem, todos eles defendem a permanência do Temer. Por que que defende a permanência do Temer? Porque eles acham que só o Temer, na sua baixíssima impopularidade, tem condições de fazer as reformas que estão aí. Não que eles sejam a favor da reforma, eu, eu, eu tenho sérias restrições da reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma política, tem reforma tributária, mas ele acha, os empresários acham que somente um governador sem nenhuma popularidade, com popularidade zero à esquerda, é que tem condições e coragem de enfrentar, eh, eh, essas reformas. Então, por isso eles defendem a permanência do Temer. Eu acho que só o Temer vai conseguir, eh, eh, completar a, a reforma da Previdência, só o, com o Temer é capaz de sair uma reforma política e tal, é o que eles acham. Estou passando aqui o pensamento da maioria esmagadora dos empresários do Brasil, aliás, de Campo Grande, que com quem eu tive ontem, eu falo maioria porque eu conversei com empresários de vários setores da atividade, eh, produtiva no Estado e foi o que eu, o que eu ouvi. Quer dizer, não era o que eu queria ouvir, né? Mas eu ouvi exatamente isso. Agora a situação do, do Temer, apesar de totalmente desconfortável, chega a ser cômoda, né? No, 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 na Câmara dos Deputados, porque o, a oposição é que tem responsabilidade de colocar lá dentro do do plenário trezentos e quarenta e dois deputados. O, o Temer não precisa colocar nenhum, basta afastar, cento e setenta e dois já tá tranquilo. Então, ele, ele pode esperar. Então, o que que tá acontecendo? Mudou a, mudou a estratégia, agora não tem mais pressa pra votar. Agora, a pressa agora é da oposição. O que que ele vai fazer? Vai esperar vir a outra, a outra, eh, denúncia, né? Que o, que o, não sei se manda, né? Provavelmente manda uma outra denúncia, o, o, o Janot, antes de, antes de ir embora, manda outra denúncia, então ele vai esperar a oposição, a oposição que se vire. Enquanto isso, ele vai ganhando tempo e o Brasil vai perdendo tempo. Falei e tá falado.